Então, Capso, e nós vamos falar agora do programa de carro popular, que já acabou, é isso aí. O governo lançou um programa pra baratear o carro popular, aquele negócio todo, vocês lembram? Quando teve o programa do carro popular, que durou anos e anos lá atrás, né, com o Unumili, foi a época do lançamento do Unumili aqui no Brasil, e teve realmente um barateamento muito forte de carros 1.0 e coisa e tal. É, pois é, não, aqui agora foi o programa, já acabou o programa do carro popular, lá foram vendidos 125 mil unidades, segundo o Alckmin, foi um sucesso, deu fôlego à cadeia produtiva. Será mesmo? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, carro da picanha com casca, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alckmin anunciou o fim do programa do carro popular brasileiro. Pois é, não durou nem um mês, né, porque, ou melhor, durou um mês, mês de junho, e foi só isso, e acabou. Esse programa, 125 mil veículos teriam sido vendidos, foram liberados 650 milhões dos 800 milhões previstos para descontos nessa modalidade. Que coisa curiosa, então nem gastaram tudo o que estava previsto, né? E ele está dizendo que foi um sucesso, no final das contas, o programa. Que coisa estranha isso. A verdade é que não parece, né? A produção de veículos no Brasil caiu 17%, mesmo com o suposto programa de suposto incentivo à suposta indústria. Ou seja, houve uma licenciação de 1850 veículos em julho, ou seja, licenciaram esses veículos, né? Venderam esses veículos, mas como teve queda na exportação, hum, que chato, hein? No final das contas, acabou sendo 17% a menos na história toda, né? Ou seja, no final das contas, não está resolvendo é nada isso daí. Queda na exportação, muito provavelmente devido ao valor do dólar, que teve uma pequena apreciação, uma depreciação aqui, né? Quando o real fica mais caro, evidentemente os produtos todos feitos no Brasil ficam mais caros, dificulta a exportação, né? Então, ainda foi menos de 17% em comparação com maio, quando 227.900 unidades foram produzidas. Enfim, realmente a situação não melhorou nada, embora o Lula e o Alckmin estejam dizendo que foi um sucesso o programa do carro popular. Lá a gente viu também que a Volkswagen suspendeu temporariamente a produção de carros no Brasil por estagnação do mercado, simplesmente não tem pra quem vender. E isso no momento que tinha o programa do carro popular. Imagina depois disso, né? Como é que vai ser isso daí? E eu expliquei pra vocês nos vídeos que eu fiz que isso na verdade foi pior, porque do jeito que foi feita a coisa, a lambança que foi feita, os anúncios todos entrecortados, sem saber os critérios direito, acabou que muita gente segurou pra comprar o carro e acabou não comprando durante o programa, as locadoras também não compraram, não tiveram oportunidade de comprar o carro com desconto, ou seja, no final das contas, não ajudou ninguém esse programa aí, só gastou tempo, dinheiro de todo mundo, tentaram fazer uma propaganda pro Lula de que, não, ele tá fazendo uma coisa bacana e coisa e tal, e no final das contas, não tem é nada ali, né? E a GM também, né? Não foi só a Volkswagen que suspendeu a produção também, a GM suspendeu a produção de toda a fábrica de São José dos Campos, a primeira vez que ela faz isso desde a pandemia, e, ou seja, mais uma vez mostrando que não teve nenhum resultado, de fato, esse programa do carro popular, né? É o que eu falo pra vocês, qual que é o grande problema do governo Lula? O pessoal olha alguns indicadores, eles produzem indicadores, como se a economia estivesse bem, como se a inflação estivesse baixa e coisa e tal, mas ninguém confia nesse governo. As coisas podem estar até mais ou menos agora, mas a certeza é que isso vai piorar daqui pra frente. Quem vai confiar num governo feito por um ladrão, um corrupto conhecido, um cara socialista que apoia Ortega, Maduro, essa turma toda, não tem como você confiar num governo desse, né? Enfim, estamos onde estamos graças ao pessoal que botou esse jabuti no alto da árvore, né? Por algum motivo as pessoas aqui no Brasil resolveram eleger o Lula, e aí a gente tá nessa situação toda e não tem nenhuma previsão de melhoria, né? No lado positivo você tem aqui a montadora da BID, que é um projeto dela assumir aquela fábrica da Ford lá na Bahia, vocês lembram? A Ford saiu do Brasil há algum tempo atrás, também em função de não ter espaço, não conseguir vender carros aqui, também por um direcionamento da Ford no mundo todo, né? A Ford decidiu focar em caminhonetes pesadas, decidiu sair desse negócio de carro, ela já tá antevendo que os carros elétricos devem dominar no mundo todo, então ela decidiu focar nesse filão, e não tem muita coisa disso aqui no Brasil, é melhor importar esses carros pra cá, é o que eu falei pra vocês, né? A Ford saiu do Brasil e lucrou mais aqui no Brasil do que quando ela tava aqui, porque justamente ela consegue produzir lá fora e vender aqui mais barato no final das contas, né? Em 2022, ainda no governo Bolsonaro, houve o acordo com a BID, que é uma fábrica chinesa de carros elétricos, pra ela assumir a fábrica lá da Ford na Bahia e passar a produzir carros aqui no Brasil. Eu sinceramente tenho minhas dúvidas se isso virá a acontecer, tá? No momento, o que acontece é que a montadora chinesa, ela começa a vender carros aqui no Brasil, então se você quer comprar um carro elétrico, neste momento, aqui no Brasil, a melhor alternativa que você tem é esse carro da BID aqui, que segundo tá dizendo o pessoal aqui, como é que é o nome do carro? Dolphin. O Dolphin sai por 150 mil reais, o que é, olha só, na verdade é um valor razoável pra um carro, assim, né? Não é barato, mas o carro elétrico, ele é um carro mais caro mesmo, né? Então, se você tá disposto a experimentar um carro elétrico aqui no Brasil e você não tem infinitos dinheiros, se você tem infinitos dinheiros, você traz um Tesla pra cá, é a melhor coisa, mas se você não tem esse dinheiro todo, você pode se virar com um BID Dolphin, né? Tem outras opções também, o Renault Kwid E-Tec, que também tá nessa faixa de preço, e o JAC EJS1, também chinês, que tá sendo vendido por isso daqui. Mas, repara, isso tudo é sendo vendido no Brasil, não é sendo produzido no Brasil. Existe a perspectiva da BID assumir a fábrica lá, mas, por enquanto, não tem nada certo, certo não. Eles conseguiram colocar, na última hora, na reforma tributária, que acordos feitos até o final de 2024 vão ter validade mesmo com a reforma tributária. Então, se a BID fizer o acordo com o governo da Bahia de isenção de ICMS, coisa e tal, até o final de 2024, ela não precisa começar a produzir até o final de 2024, mas ela precisa fechar o acordo até o dezembro de 2024, ela continua isenta mesmo com a reforma tributária, que vai acabar com essas isenções, vocês sabem, né? Vai meio que equalizar o ICMS no Brasil todo e coisa e tal. Já falei pra vocês que isso é ruim, isso é um dos motivos pelo qual as empresas podem ir pra estados periféricos pra pagar menos imposto, agora não, agora não tem mais incentivo nenhum, vai todo mundo pra São Paulo mesmo é a melhor coisa, né? Enfim, colocaram essa coisa aqui até dezembro de 2024 explicitamente pra esse caso da BID lá na Bahia, né? Enfim, é o que eu falei, é um acordo que se acontecesse realmente a BID produzir carros lá, não vejo problema nenhum nisso, acho excelente ter mais uma opção de carros aqui, muito embora, carro chinês, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou um grande fã, não, eu vou esperar, vamos chegar, às vezes o carro é bom, né? Às vezes é confiável, eu vou deixar algumas pessoas comprarem primeiro pra me dizerem depois se o carro é realmente confiável, se a bateria é realmente dura, se a coisa realmente vale a pena aqui no Brasil, porque tem um problema aqui no Brasil também, que é a energia elétrica aqui no Brasil é muito cara, né? Nos Estados Unidos é mais barato a energia elétrica lá, por quê? Porque a nossa energia elétrica aqui é limitada, escassa, você tem, como a gente não opta por energia de combustão, é tudo hidrelétrica e coisa e tal, acaba sendo muito mais cara aqui do que em outros países, então não sei se vale a pena ter carro elétrico aqui no Brasil, enfim, vamos aguardar, vou deixar algumas pessoas comprarem primeiro, depois eu me decido se já está na hora de comprar carro elétrico no Brasil, eu acho que não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.